Olha aqui. No jornal, meu filho. No jornal! O que mais tem é gente que não presta no jornal, Bebel. Qual é? Na coluna social? Dá uma olhada aí. Ai, Jada, eu gosto tanto de te ver assim. Essa cara aí de inveja, raiva. Ai, me faz um bem. Destino é destino, meu filho. Ai, olha na minha cara. Nasci pra brilhar. Era só uma questão de tempo. É, tu tem falta de memória. Outro dia mesmo tu tava aí, dormindo na areia da praia, milanesa. Tomando corrida de cafetão na Lapa. Tu volta. Isso é maré, ó. Vai e volta. Vai rogar praga pra tua mãe, cara? Ô, Bebel, e esse bacana aqui, hein? Beleza. Tá botando o colo direto no lava, né não? Olha aqui, me respeita, hein? Me respeita, fica ligado. Tá aqui, Bebel, tá na foto, ó. Ah, na foto. Meu amor, isso aqui é um amigo, tá? Que foi num restaurante fino. Saí com ele, jantando, entendeu? Jantando. É, jantando, né? Um jantarzinho, um vinhozinho. Aí bate aquele ventinho, uma sacanagenzinha, né? Falando sério, cara. Já te falei, não rolou nada, não. E onde é que tu foi arrumar um cara desse aí, Bebel? Um jantar de bacana aí que a minha professora de categoria me levou. É que você tá perguntando demais, hein? O que que é? O que que você tá afim de saber de mim? Então, foi isso que a Bebel falou do cara, hein? Não, assim, esse urbano, ele é... Cara, ele é bom, 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 entendeu? Não é nenhum mané de calçadão, não. Um cara que... Boa pinta ali. Tem bala na agulha aqui, né? É, a Bebel disse que não rolou nada com o sujeito, não. Mas, ó, com o lado, conhecendo, hein? Vai ver que é causa dela, hein? Por que você fica fazendo essa cara pra mim, não? E se tem algum corno aqui, não sou eu. Você se liga, hein, Jale? Presta atenção. Eu descobri a... Que jantar foi esse que eles se conheceram? Eu não sei como... Não posso falar com a professora dela, porque aquela Virginia Batista é uma louca. Uma louca, desmiolada. Capaz dela dar com a língua no indêncio. Eu não sei com quem falar, só se... Pô, claro. Porque eu não pensei nisso antes. Vou falar com ela. Ela vai saber. Eu devo voltar logo ao trabalho. Quer dizer, assim que o médico me liberar e é o que eu mais quero. Porque eu vou dizer uma coisa a você, Lutero. Essa coisa de coração é uma caceteação. Você vai voltando a vida de uma forma homeopática, sabe? Um dia após o... É terrível. Por exemplo, eu já tive um avanço outro dia. Eu voltei a dirigir. Pouca coisa, mas voltei. É como se eu tivesse novamente 18 anos. Pronto. Tirei carteira. É isso. É complicado. Mas é o que tem que ser, no fundo, no fundo. Tem razão o médico. Voltar para o escritório agora, com todo o ritmo que isso requer, realmente ia ser complicado para mim. Aí já não dá um pouco, não. Mas, logo, logo. Porque, eu confesso a você, eu estou... Sabe, eu estou com saudade disso. Estou com vontade de voltar. É justamente isso que tem acontecido comigo. Na época que a minha mulher morreu, eu também fiquei assim, desorientado, abatido, abenço. Quis mudar de vida, quis mudar de país. Mas eu confesso que agora já estou sentindo falta. E por isso, justamente, por isso que estou aqui, não só para lhe dar um grande abraço, como também para dizer que... Eu gostaria muito, muito mesmo de voltar a trabalhar no grupo. Olha, que surpresa. Surpresa, boa surpresa essa. Tá bom, mas aí nós vamos ter que encontrar um cargo à sua altura. Sempre há um lugar para alguém como o Lutero. Tchau. Tchau.